É isso aí, comparativo de hoje, lançamento o Ivo W27 Max contra o Ivo W27 Pro, já trago no canal bastante, comparativo entre ele, inclusive unboxing, a card tá em cima tá, caso você tiver um interesse, dá uma olhadinha. Cara, vamos ver qual é a diferença realmente entre os dois, se tá valendo a pena mesmo você pular do 27 Pro pro 27 Max. E vamos lá, vamos começar pelo preço, antes o link de compra dos dois tá na descrição, e por gentileza deixe um like, se inscreva no canal e vamos lá. A gente pode ver uma diferença aqui que tem o W17 e o W27 Max. Pessoal, um aviso aqui tá, o 27 Max ele só tem na versão em inglês, já o 17 Global tem em português, inclusive o 27 Pro também tem em português. Então esse é um pequeno defeito que eu tô achando né, não sei se vai vir com atualizações futuras, mas até o momento só tem em inglês. Preço, R$195,63. O W27 Pro tá com R$144,15, o W27 Pro obviamente tá mais barato, mas vamos ver se ele tá compensando por esse preço tudo né, se tá valendo realmente a pena você trocar por um W27 Max. As lojas aqui são 100% confiáveis, não tenha medo. Seguidores, avaliações positivas aqui no W27 Pro, aqui não tem avaliações nenhuma, já que ele foi lançado recentemente. Aqui ele tá falando sobre o W17, que ele não tem a função NFC e não é impermeável. Aqui é a descrição do W27 Max, tá? Então pra você que tá querendo o W17 aqui, presta atenção que aqui é da descrição do W27 Max. A tela como vocês estão vendo aqui, ela é uma tela de 1.9 no W27 Max e no W27 Pro é uma tela de 1.81. Aí, consegui achar aqui? Ó, tá marcando aqui, polegadas 1.81 e aqui 1.9. É uma diferença pouca, queriam não. É mais assim nas bordas mesmo que vai ter essa diferença, pessoal. Agora a gente vai ver na resolução se tem realmente um grande salto, né? De um para o outro. Lembrando que tem 50 raiz de diferença de valor aqui, então é bem grande o valor. A pulseira do W27 Pro, que é a tanto 44, tanto 45 milímetros. A do W27 Max é de 42 a 44 milímetros. Vou falar das outfaces aqui, ambos têm a mesma quantidade. Parte de batimentos, parte de oxímetro, os dois eu acho que vai ter a mesma coisa. A diferença mesmo vai ser na prática. Então, chegando eles aqui, eu vou fazer o teste prático com vocês. Miliamperes, aqui ele fala 270 miliamperes. Em contrapartida ao W27 Pro, tem suas 380 miliamperes. Eu chuto que os dois têm a mesma quantidade. Eu vou testar na prática. Parte de Bluetooth aqui padrão, 3.0 mais 5.0. A mesma coisa, não tem grandes diferenças. Parte de sistema à prova da água, ele vem com IP68, ambos. IP68 à prova da água e aqui também IP68. O que significa? Você consegue aprofundar até 1 metro e meio, recomendável. Eu aconselho a vocês não ficarem muito tempo na piscina, porque pode ser que venha dar algum defeito. Eu aconselho a vocês só a tomar banho, chuva, lavar a mão, o básico. Lembrando que é aconselhável. A chamada de Bluetooth, os dois fazem. Aqui não tem segredo nenhum. Línguas. Aqui está falando que tem mais línguas em chinês, inglês, alemão, francês e italiano. Para a versão global. Certo. Eu acho que futuramente pode ser que venha atualizações em português, pessoal. Não tenho certeza. Inclusive, está marcando português aqui. Como ele está falando que é a versão em inglês puramente, eu acho que vai vir futuramente. Pelo app, inclusive. A parte da resolução aqui não está falando, mas eu vou achar com vocês. A parte de CPU, pessoal. De processamento, eu não vou entender muito bem. Esse HS, eu creio eu que seja superior ao 27 Pro. Creio eu. Ainda mais pelo valor. Senão, não vale muito a pena você trocar de um para o outro. Só com essa diferença pouca na tela aqui. Não vale a pena. Mas eu acho que o processador realmente é mais superior. Lembrando que eu vou testar pessoalmente. Mais uma vez, ele dá uma ênfase aqui. Lembrando muito um 17. A tela 17. A proteção aqui, 2.5D, que ambos têm também. Essa proteção ajuda contra impactos. Deixa eu ver se tem uma imagem mostrando aqui. Não vai ter aqui, pessoal. Mas ajuda bastante na proteção. Essa proteçãozinha aqui. Na hora da batida, ele ajuda muito. Tem comando de voz por Siri. Isso aqui é bem legal. Ambos têm. Inclusive o 27 e o 27 Max. O legal desse 27 Max, pessoal, é que ele desbloqueia portas com NFC. Inclusive o pagamento com cartões também, tá? Na maquininha no caso. Isso aqui é bem legal. Esse também faz, tá? O 27 Pro, se eu não me engano, também faz essa função. Aqui tá mostrando. Ó, aqui no 27 Pro já mostra a resolução de tela. Eu vou ver se aqui embaixo eu tá mostrando no 27 Max também. O carregamento deles é por indução. É bem prático, inclusive. Ó, o chip dele. Que eu acho que o chip do 27 Pro também vai estar aqui embaixo. Acabei de confirmar aqui, pessoal. O chip dos dois são o mesmo processamento. Então, não sei se tá valendo muito a pena você trocar do 27 Pro pro 27 Max. A parte de resolução não falou aqui, pessoal. Eu não sei qual o motivo, exatamente. Mas creio eu que o 27 Max tem a mais resolução de tela. Ele realmente não fala aqui. Procurei e não achei. Deixa eu procurar aqui em detalhes pra ver se eu acho. Tá, 320 por 390. Não sei se é oficial, mas é a mesma do 27 Pro. Pelo que eu entendi aqui, pessoal. Ele tem uma... Como é que eu posso dizer? Ele é mais preciso em parte de NFC do que o 27 Pro. Já que a propaganda dele aqui destaca mais essa função. Mas olhando na prática aqui, fazendo os comparativos. Questões de baterias, ele é inferior ao 27 Pro. Creio que na prática seja a mesma coisa. Questões de resolução de tela são a mesma coisa também. Diferenciando-se pelo tamanho dela em si. Ele pega mais borda. E basicamente é isso que eu vi de diferença neles. Ambos são IP68. Tem a parte de 100 que você consegue colocar. Discagem de telefone. Pode ser que o áudio seja melhor ou não. Não sei, não tenho certeza. Mas chegando em mãos, eu vou fazer o teste prático com vocês. Lembrando que o link de compra dos dois está na descrição. Aconselho vocês a ir no 27 Pro ainda. Não vi grande diferença para você pular para o 27 Max. E é isso, pessoal. Caso tiverem gostado, peço que deixem um like. Se inscrevam no canal, vai ajudar imensamente. É isso aí. Até mais.